Estamos aqui na fazenda Boa Vista agora Viemos aqui na fazenda Boa Vista agora Geraldo, pode entrar sem maçã não, seu bolso atrás Vem cá maluco, maluco, vem cá maluco Caboclo d'água É? Meu Deus, isso é um negócio que já vai pro meu caminho, rapaz Esse negócio de pegar, sair de ano de vez, voltar de parte de chuva Com mobilete Eu fui eu e o Geraldo lá em conservatório Conservatório, chegamos em casa às nove e meia da noite E a mobilete estragou lá em Volta Redonda, você lembra? A minha eu larguei no posto, estourou a bobina E a dele eu fui na garupa, estourou o rolamento da polícia Falei, pega essa merda no posto Lá no aterrado E eu ando lá na Vila Nova, lá o sangueado no posto Não, eu fui empurrando, não conheço ninguém Vendo empurrando lá do aterrado, até a dinamora Agora fale pra mim Vem ver com uma bilhada que vocês foram e voltaram um de uma pane? Eu vou dizer Ah, cara, eu não me engano não Não tem, não tem Não existe Não existe, não existe A minha tá soltando o cabeçote Soltando o cabeçote É, a do geral foi a corrente A do fechê estourou o negócio da vela É Mas o pervocante É o máximo caiu na ribancelha Saiu na ribancelha Saiu na ribancelha Travendo a ribancelha Travendo a ribancelha Qual o sangue protetor do grupo? Ah, é o peixeiro É o peixeiro É o peixeiro Com caboclo da terra É conhecido com caboclo da terra É ruim O meu santo protetor de vocês O meu santo aqui é Deus Deus em primeiro lugar E o resto sai Isso Já vai ter parado Vai quebrar que vai dar nem feito Vai dar merda Vai dar ruim Quantas vezes eu fiz um motão São Paulo Campinas Nós somos um grupo de mobilete Hoje eu estou ficando emocionado Porque o rapaz que fundou o grupo Eu e ele Ele faleceu E o segundo passeio meu foi aqui Nós viemos aqui e demos uma volta Então eu estou lembrando Está vindo tudo na média Infelizmente Ele foi embora Mas a gente é um grupo Que cria Está vendo Mobileteiro da Liberdade Barmas Então mobilete É uma bicicleta melhorada Vamos dizer assim Não é igual a moto As peças são muito frágeis Estragam à toa Tem que gostar Se não gostar Só que nós somos Nós somos cabaneses aí Se quebrar o motor Nós fazemos o motor no meio do mato E mais a gente faz viagem Semana a dois Semana a gente está no conservatório Nós vamos para Minas Nós vamos para vários lugares Vai para Mauá Vai para qualquer lugar A minha está dando Quais milhão de 80 A minha dá A minha dá Só que hoje deu mesmo Porque pegamos uma serra Que não foi brincadeira não A serra que nós subimos Foi o bicho Mas tudo aí De jabutinha Minha mobilete Bateu o biel Não foi Travou o motor Que serra Mas sobe várias Mas essa aí Para mim Foi a pior de todas Foi hoje Mas pera Mas não tem fracas Não Mas o meu bilete Eu não preciso de fracas O que ele fala Não fala nada Não fala nada Não É bom Pode ir embora Mas tem o canal No Youtube E a gente não é famoso No Brasil não É famoso no mundo Nós somos conhecidos É no mundo E gente do Brasil Todo que é participado Do nosso grupo Que a gente recebe Fotos de todo lugar De todo o Brasil Maravilhoso Gente do Rio Grande do Sul Gente do Rio Gente de todo lugar É porque É moto né E quando a gente faz É Mauá Conhece Mauá No mundo Só vamos lá Cachoeira Não se rega Maringá Quer jogar lá Nós fomos E grupo de moto Quando encontra com nós Fica espantado Aí quer bater foto Com nós Entendeu Como que é Você acha bacana Porque mobilete É uma coisa fraca E a gente consegue ir Nesses lugares Tudinho Não tem O negócio de moto Não Nós andamos Se quiser Nós andamos No Brasil Tem Ali Ali Tem uma caixa ali Mas é o que tem de peça ali Que eu já estou acostumado É Ah eu tenho uma ali dentro De peça Ferramenta Comprestível A gente resolve na hora Entendeu É porque normalmente dá problema É muita manutenção Tem que fazer manutenção constante Aqui Você tem meu número É Isso Vai dar uma toco pra ele Não Não Dá uma toco pra ele Mobilete Liberdade Liberdade Barra Mância Rio de Janeiro Canal nosso Ronaldo Rezende Ronaldo Rezende É meu nome Rezende com E Aí tem vários Ronaldo Rezende Lando e Tomás Vai vir lá de Chapeuzinho Assim Aí já sabe que Aí tem um zinho De nosso lá E quantos vocês estão no grupo? Não Olha Olha Teve um que faleceu Tem um Tem mais Está crescendo devagarinho É Mais ou menos Quase umas dez Devemos ter um que O faleceu O outro que As duas pernas É É É É É É Vou ter uma foto Não Foi de boa É Vem por trás É Vai bater uma foto Isso A gente bate É isso aí Todo mundo aqui Olha Olha que micro É Mas essa porra Que você está segurando aí Não 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 Isso aqui Basta por ter Isso devagar